Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Conexão Ciência. Hoje nós vamos receber a pesquisadora Lícia Lundst, da Embrapa Pesca e Aquicultura. Tudo bem, Lícia? Obrigada pela presença. Tudo bem. Junto com todos os integrantes do projeto, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso projeto BRS Aqua. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre o BRS Aqua, o maior projeto de aquicultura já desenvolvido pela Embrapa em seus 45 anos de existência. Não saia daí, porque o Conexão Ciência já está no ar. A Embrapa acaba de dar início ao BRS Aqua. O projeto envolve 22 centros de pesquisa, 245 empregados, 50 parceiros públicos e 11 empresas privadas. Já é considerado o maior projeto em aquicultura da história da empresa e terá 4 anos de duração. A meta é promover a infraestrutura e a pesquisa científica para atender as demandas do mercado de aquicultura. A pesquisadora Lícia Lundst é líder desse projeto inédito. Lícia, o que é o projeto BRS Aqua? O projeto BRS Aqua é um grande projeto que envolve ações de pesquisa, de transferência de tecnologia e que também tem um componente estruturante para o aprimoramento da infraestrutura de pesquisa na Embrapa em função de uma temática recente na instituição que é a aquicultura, que vem se despontando no cenário agro-precuário nacional. Quais são os principais objetivos e resultados esperados do BRS Aqua? Além de promover, de prover dados científicos e transferência de tecnologia, realmente o fortalecimento da infraestrutura de pesquisa, subsidiando o setor para o desenvolvimento da aquicultura. Qual a importância desse projeto? Esse projeto visa, sem sombra de dúvida, responder lacunas de conhecimento, seja científico, seja tecnológico, para o desenvolvimento do setor e também o caráter infraestruturante que vai dar uma continuidade indeterminada para esse projeto, subsidiando os próximos que virão. Sim, sem dúvida. E você poderia falar sobre o que consistem os projetos componentes, que fazem parte desse projeto? O projeto está subdividido em projetos componentes, são eles. Nós temos alguns componentes que são mais técnicos, que cobrem as principais temáticas da aquicultura, que é germoplasma ou genética, nutrição, sanidade, gestão ambiental, tecnologia do pescado, que nós denominamos componentes técnicos, e alguns projetos componentes que eles são de caráter mais transversal, como, por exemplo, economia do setor aquícola e transferência de tecnologia. Tudo isso, claro, com um forte componente de gestão, abrigando todos esses projetos componentes. E quanto tempo vocês levaram para elaborar o BRSA? Um longo caminho, né? A elaboração desse projeto realmente é um longo caminho, mas esse longo caminho, ele também condiz com os grandes desafios, né? Esse projeto tem sido um grande desafio para toda a equipe envolvida no projeto. Foram pelo menos quatro anos de elaboração, e é claro que nesses quatro anos, né, um dos grandes desafios foi atender as diferentes instituições envolvidas no projeto. Seja a própria Embrapa, seja um banco, né, o BNDES é o nosso principal agente de fomento, um ministério, um ministério inicialmente com o Ministério da Pesca e Agricultura, hoje a Secretaria de Agricultura e Pesca, né, inclusive o CNPq, que hoje todo o recurso do Ministério, né, da Secretaria, ele vai direcionado para a execução orçamentária via CNPq para a contratação de bolsistas de fomento tecnológico e extensão inovadora. O que que levou vocês, qual foi a necessidade que levou a formação do BRSA? Bom, o BRSA, ele surgiu inicialmente com uma demanda da presidência da República, né, já vislumbrando aí a importância que a agricultura vinha tomando, né, no Brasil e inclusive no mundo, e uma demanda da presidência para o BNDES. O BNDES somou essa demanda da presidência à demanda crescente que vinha de solicitação, de apoio financeiro às empresas privadas do setor de financiamento ao banco, né, e o BNDES com isso, ele fez um estudo da cadeia da agricultura no Brasil e até no mundo, e inclusive ele teve a Embrapa como parceira para fazer esse estudo, eles nos visitaram, daí eles, com isso, eles vislumbraram na Embrapa uma instituição adequada para o desenvolvimento desse projeto. Vamos dizer, a instituição adequada para ser o berço disso, né? Isso, exatamente. Em termos quantitativos, quais são os números desse projeto? Esse projeto envolve números bastante significativos, né, nós temos hoje 22 unidades, diferentes unidades da Embrapa envolvidas no projeto, nessas 22 unidades, quase 250 pesquisadores empregados da Embrapa, né, nós não estamos incluindo aí todo o pessoal administrativo de apoio, não só com ações diretas no projeto, são recursos da ordem de 57 milhões, sendo 45 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, 6 milhões da Embrapa e 6 milhões da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca a serem executados para contratação de bolsistas na categoria de Fomento Tecnológico e Extensão Inovadoras, junto ao CNPq. Você falou no começo que o projeto é um projeto estruturante, o que que isso significa exatamente? O que que é um projeto estruturante? É um projeto que vai prover a Embrapa, né, numa temática relativamente nova na empresa, quando nós comparamos as outras temáticas que a Embrapa está acostumada a lidar, aquicultura é nova, relativamente nova na Embrapa, então, esse caráter estruturante, ele vai prover a instituição, seja de melhorias em infraestruturas pré-existentes, como a construção de novas estruturas para atender as ações do projeto, inclusive construções relacionadas a laboratórios, a laboratórios específicos em campos experimentais, onde as ações de pesquisa são desenvolvidas, como também equipamentos de última geração. Como, por exemplo, nós temos um dos equipamentos do projeto, é uma extrusora, que é o equipamento que processa a ração dos peixes, né, ou do camarão, e essa extrusora, ela tem características tão sofisticadas quanto os equipamentos que hoje estão nas empresas de ração. Então, essa característica vai proporcionar o resultado da pesquisa ser diretamente transferido para o alvo, né, no caso, as empresas de ração. Isso diminui bastante o tempo de transferência de tecnologia e o setor só tem a ganhar com características dessa forma. Pelo fato dele ser estruturante, é esperado que depois dele outras iniciativas venham, né, para continuar em prol da agricultura brasileira, é isso? Ah, sim, certamente, né, ele tem um caráter estruturante, essa infraestrutura vai prover, vai promover as ações de pesquisa que estão programadas nesse projeto e elas vão perdurar aí nos próximos projetos a serem executados, né, propostos executados subsequentemente ao BRS Aqua. Essa é a principal ideia. É a Embrapa, né, se tornando uma instituição com uma infraestrutura para agricultura excelente no país, né, inclusive sendo, sendo, se tornando uma instituição atrativa para os parceiros, que hoje nós temos no projeto atualmente mais de 60 parceiros entre instituições públicas e privadas, né, dentre elas instituições de ensino e pesquisa. São muitos parceiros, né? São muitos parceiros e esse número tende a crescer conforme, né, as ações vão sendo executadas e novos parceiros vão sendo agregados, o que é fundamental, né, para o desenvolvimento das ações e para a própria agricultura e o fortalecimento dessa rede de pesquisa, que também é um dos grandes resultados do projeto, né, a rede de pesquisa que se fortalece. Sem dúvida, né? Bom, o projeto trabalha com tilápia, tambaqui, bijupirá e camarão, né? Por que foram escolhidas espécies com patamares tecnológicos tão diferentes para embasar o estudo? Essa é uma pergunta bastante interessante. A tilápia, ela é uma espécie exótica, mas hoje é a espécie mais produzida no país. E a mais consumida também? Muito provavelmente a mais consumida, né? Hoje, até nos bares do Nordeste já se serve tilápia. Então, além da tilápia, nós temos o tambaqui, que é a espécie nativa, né, a espécie nacional, a espécie nativa mais produzida atualmente no país. Além dela ser a mais produzida, ela também tem o interesse, né, bastante acentuado. Além da tilápia e do tambaqui, nós temos o camarão, o camarão marinho, né, que tem uma representatividade enorme na aquicultura no Norte e Nordeste e de uma importância comercial para o país bastante acentuada, né? E que veio há algum tempo enfrentando problemas de doenças que também serão atacadas no projeto, né? Serão alvo de ações do projeto. E o bijupirá, como uma espécie marinha, que também é nativa, né, que se desponta, né, pelo seu interesse econômico, pelo seu valor agregado, o valor econômico do bijupirá. Para, como uma espécie inicial, para a aquicultura marinha, mas que ele sirva de modelo também para outras espécies que possam futuramente despontar. Hoje, a aquicultura, a piscicultura marinha no país é ainda bastante incipiente, apesar do enorme potencial e a extensão da nossa costa, que ela tem que ser explorada adequadamente, né? É verdade. Para aquicultura. A gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque a gente volta já, são só 30 segundos. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje, eu converso com a pesquisadora Lícia Lundst, líder do projeto BRS Aqua. Lícia, como os representantes do mercado da aquicultura receberam o projeto? Bom, um projeto com números tão significativos, né, com, em função da carência do setor e com a capacidade de resposta da Embrapa, é natural que haja uma expectativa muito grande em relação ao projeto. De uma forma geral, eles receberam bem, né, acreditam que o projeto vai contribuir e uma coisa importante, né, é um projeto que está se iniciando e conforme poucas ações já vão acontecendo, a gente já vê um retorno bastante positivo do setor, né, gostando do que eles estão vendo, do que a Embrapa está propondo e acreditando no projeto como realmente um... que vai contribuir positivamente para o setor. Como um elemento agregador, né, vamos dizer assim, né? E em termos de organização das cadeias produtivas, em que sentido os resultados do BRS Aqua vão poder colaborar para incrementar o setor de aquicultura no Brasil? Sem dúvida alguma, né, suprindo com dados científicos e tecnológicos que sejam validados, né, isso facilita muito a transferência de tecnologia, né, e torna esse processo mais rápido, né, certamente ajudando, contribuindo para o desenvolvimento do setor. Em termos de ciência, ainda há poucas pesquisas na área de aquicultura, né, no Brasil, pelo que você falou. Esse número, ele parece pequeno quando nós comparamos com outras cadeias que já são mais organizadas, né, tem um histórico maior do que aquicultura, que é relativamente recente no país e na instituição. De que forma o projeto pode contribuir para que o país supere os desafios em relação à aquicultura que vão além da organização das cadeias produtivas de pescado? Bom, sem dúvida é prover o setor com esses dados, sejam científicos, sejam tecnológicos, né, e dados que sejam validados, então, confiáveis para o desenvolvimento do setor, com eles até subsidiando políticas públicas, né, para que ocorra realmente o desenvolvimento do setor. O que você acha que pesa mais para a agricultura ainda ser incipiente no Brasil e quais são os caminhos para reverter esse quadro? Bom, a falta, a falta ou a carência de informações científicas e tecnológicas que sejam validadas, né, existem informações muitas vezes não validadas, então, a validação e com isso a transferência de tecnologia para o setor. Ao mesmo tempo, na transferência de tecnologia, nós temos uma carência na área de extensão rural, né, então, isso seria extremamente, o fortalecimento da extensão rural no país seria extremamente importante para o desenvolvimento do setor, bem como questões relacionadas ao licenciamento ambiental e os próprios custos da atividade aquícola que são bastante elevados. Quais são os resultados que você espera do BRS Aqua? Bom, pela própria característica do projeto, pelos dados, pelos números do projeto, eles são inúmeros resultados que eu poderia citar alguns, né, além do caráter infraestruturante dele, é estruturante, é bastante significativo, né, nós temos os mais diferentes resultados nas diferentes temáticas, desde a criação de um banco de germoplasma qualificado de tambaqui, por exemplo, que visa subsidiar futuros programas de melhoramento genético, como nós temos protocolos de quarentena e para subsidiar questões de sanidade das diferentes espécies que estão no projeto, como programa nutricional para tambaqui, onde vão ser atacadas todas as questões no ciclo de produção integral da espécie, desde a larvicultura até o abate, que são momentos distintos, né, que o animal apresenta diferentes exigências nutricionais que serão trabalhadas. Hoje, na grande maioria dos projetos de pesquisa, se trabalham animais pequenos, né, e a nossa expectativa, né, é atacar todo o ciclo de produção, inclusive ao abate, onde há uma dificuldade maior de manejo em função do tamanho do peixe, como os custos envolvidos numa experimentação animal dessa categoria são bastante substanciais. Você falou de resultados, a gente poderia até discorrer mais sobre cada um deles, né. Por exemplo, qual a importância, assim, eu queria que você explicasse para o público o que é exatamente um banco de germoplasma, né, e qual a importância de conservar o tambaqui? O que isso vai representar para a pesquisa científica? Bom, o tambaqui é uma espécie nativa, né, por si só já teria uma importância enorme da conservação dessa espécie. E ela é uma espécie nativa de interesse comercial. Então, esse banco de germoplasma qualificado significa que esse peixe estaria caracterizado geneticamente para subsidiar, passar a formar programas de melhoramento genético e qualificado quanto a ganho de peso, a variáveis de ganho de peso, diferentes sistemas de produção, famílias mais propícias para o desenvolvimento na aquicultura de tanque rede, mais propícias para o desenvolvimento de aquicultura em tanques escavados. Então, a qualificação para as diferentes particularidades da aquicultura. Ou seja, você estaria oferecendo ao mercado também diversas diversidades genéticas, né? Sim, e alevinos de qualidade superior ao que hoje está disponível no mercado. Outro resultado importantíssimo que você citou, que eu acho que a gente pode aprofundar mais, é a quarentena, né? A importância de se ter protocolos de quarentena para evitar a entrada de doenças, não é isso? Exatamente, exatamente. Isso ainda é muito incipiente no país e é tão grave porque peixe, a mortalidade, ela pode ser altíssima. Quando o piscicultor percebe, né? Já tem uma mortalidade altíssima no tanque. Porque se contamina um, pode contaminar o tanque inteiro. Exatamente. Estando na água, né? A propagação de qualquer patógeno, ela é acelerada, muito mais acelerada. E qual que você considera o papel da Embrapa como instituição geradora de dados, né? De informações que vão subsidiar a elaboração de políticas públicas no setor de aquicultura? Bom, proveu o setor com resultados confiáveis, resultados validados, que sejam transferíveis. E a própria capacidade de resposta da Embrapa, né? Que é demonstrada ao longo de toda a sua trajetória, certamente ela é muito significativa. E isso, da mesma forma que a Embrapa vem contribuindo para os outros setores, a gente tem absoluta certeza que não vai ser diferente na aquicultura. Como esse projeto pode contribuir para a formação de mão de obra no setor? Ah, esse é um ponto bastante importante. O recurso da Secretaria de Aquicultura e Pesca, ele está sendo direcionado, né? Para ser executado via CNPq, para a contratação de bolsistas da categoria de Fomento Tecnológico e Extensão Inovadora. Esses bolsistas, que certamente ao longo do projeto vão chegar a mais de uma centena de bolsistas, eles estão sendo capacitados, né? Com a execução dos seus projetos junto ao BRS Aqua, estão sendo capacitados como uma mão de obra especializada a vir atuar e ser absorvida pelo setor futuramente. O que é uma coisa muito importante, né? Muito importante. Você falou também do projeto que envolve muitas instituições, né? Qual a importância dessa pesquisa em rede? Hoje é muito claro que nenhuma instituição consegue trabalhar sozinha. E esse também não é a ideia da Embrapa. A ideia da Embrapa é que nós trabalhemos em rede, né? Estabelecendo redes estratégicas que envolvem profissionais multidisciplinares para que a gente consiga atacar os problemas de forma mais eficaz. Então, está sendo estabelecida uma rede com a execução desse projeto que tende a se fortalecer e se ampliar. Ao final desse projeto, certamente nós teremos uma rede muito consistente para trabalhar em aquicultura no país. No Brasil, existe uma diversidade enorme de peixes, né? Isso é uma solução? Pode ser um problema? Por incrível que pareça, na aquicultura, a nossa biodiversidade magnífica, ela até pode ser um problema. Porque são centenas, são inúmeras espécies, inclusive com potencial e com interesse para aquicultura. Mas isso leva a uma pulverização de ações, né? E nesse projeto, nós seguimos o caminho contrário. Direcionamos para algumas espécies, ou já muito evidente, né? Como a tilápia, o camarão, o tambaqui, em crescimento exponencial, o bijupirá com grande potencial. Então, justamente o desafio foi esse foco para que a gente pudesse gerar esses pacotes, avançar no pacote tecnológico dessas espécies e desenvolver aquicultura. Certamente, elas servirão de modelos para outras espécies, né? Nativas ou não, né? Pensando nas espécies nativas, nós temos uma infinidade de diferentes espécies que têm interesse na aquicultura. Em termos de futuro, o BRS Aqua vai até 2020. Você falou que, certamente, os estudos podem ser modelo para outros estudos, né? E podem vir outras espécies. É mais ou menos por aí? Assim, hoje, nós já temos exemplos de projetos sendo apoiados, já tendo o BRS Aqua como o seu porto, né? Sendo agregados ao BRS Aqua. Certamente, ele vai servir de modelo para outros projetos. E a ideia é, realmente, uma plataforma de pesquisa e continuidade de pesquisa em aquicultura, que a gente espera que, realmente, ele tenha sido aí uma base bastante forte ao final das suas ações de pesquisa, que nós realmente esperamos que tenham continuidade. Muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer te receber. Eu que agradeço, né? Em nome de todos os colegas da equipe de aquicultura, esperando, numa próxima oportunidade, já falarmos de vários resultados do projeto. Com certeza. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto